Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Também tem uma galera muito foda aqui na Cal. Fala aí, Brandon. Também temos aqui o Snake. Fala aí, Snake. Temos aqui também o Luquinha. Fala aí, Luquinha. Também temos o Wellington Classic aqui, meu parceiro. Fala aí, Wellington. Então vamos lá, vamos acelerar forte aqui, mais uma corridinha marota. Jogado no Playstation 3, para vocês que disseram que ia abandonar a antiga geração. Não abandonei, correto? Assim como eu havia falado, que eu jogaria por um tempo indeterminado. Aliás, determinado, até mais ou menos fevereiro. Então eu vou continuar aí fazendo a corrida para vocês depois de lá, galera. Infelizmente, não vai ter muita coisa para fazer e aí eu vou ter que migrar somente para a nova geração. Mas creio que a grande maioria do público já vai estar com o seu videogame Playstation 4. Vamos botando aí os anúncios para vender esses Playstation 3, esses Xbox 360 aí, para que vocês possam pegar o One, para que vocês possam pegar o PS4 e com isso dar uma alpada aí, dar um upgrade aí no seu game room, no seu espacinho de jogo aí. Tudo bonitinho, né, mano? Vai ficar muito louco, muito loucamente louco. Você poder jogar também e parar com aquele negócio de que fulano vai te abandonar, esse fulano vai te abandonar. É normal sair um jogo para a nova geração e o youtuber explorar apenas aquele jogo, até porque o público em si quer, a grande maioria quer ver novidade, quer ver o diferencial e não mais, tipo, acostumado a jogar só... Ei, essa ideia, mano? O bagulho me derrubou sozinho ali, apareceu que não sei quem, tipo... Olha lá, velho, a rampa é toda lixo, cara. Ou seja, você tem que sair rampando do início ao fim aqui. Primeira rampa que não tem como passar. Aí. Você está querendo rampar mais não, mano? Nossa, eu estou vendo que é mais um NC lindamente lindo aqui, velho. Rampei. O bagulho é treta aqui. Tem que rampar aqui, tem que empinar a moto para subir aqui. Ah, mentira, mano. E depois rampar e pegar... Pega, maldito. Não pega, não consigo passar da primeira parte da rampa, velho. O Snake também está ali com a sua moto amarela. Pikachu. Com o seu pica-pica. Vixe, Maria. Meti o dente ali. Mano, eu já fiz essa forma, caralho. Eu não demorei para demorar, não demorei, não. Nossa, essa merda. Eu demorei para demorar. Não demorei para demorar, que demorei para demorar, que demorou para demorar, que demorei para demorar. Essa é a lema do Snake, demorando para demorar. Vamos lá, que o bagulho aqui tem que ser na cautela. Espera não cair nas besteiras, às vezes eu vou tão lerdo que eu caio. Se eu for muito rápido, eu caio. Se eu for lerdo, eu caio mais rápido ainda. Ah, eu falei? Que diabo, velho. Que coisa do inimigo. Feito pelo satanás. O Azelele, mochila de criança que criou essa. Porra. Perdi na rampa lá no banquinho lá, Snake. Eu também morri lá. Eu vou dar tudo de novo. Lá em cima você morreu? Aham. Puta, que nem eu. Aí, não cai não. Tô conseguido. Tô no ônibus. Vamos lá então. Desculpa aí, quem me buzinou. Ah, mano. Eu caí. Caralho, velho. Porra, que bagulho bosta. Já teve gente que já tá dando na segunda volta aí um monte. Não. Caiu lá em Riba sem pegar o checkpoint, Snake. Sem pegar o checkpoint, mano. Puta que pariu. Puta que pariu, Snake. Quem fez essa coisa? Foi o Thiago, pau no cu, né, velho? Sei quem foi não, velho. Sei que ela é coisa do demônio. Minha, eu que fiz isso. Ah, então foi tu, pau no cu mesmo. Vai. Acelera. Ah, mano. Não quer rampar, velho. Por que que tá acontecendo isso? Vai, filho. Vai. Sai daqui já rampando. Vai. Boa, pega. Ui. Ui, menino. Mano, agora essas partes aqui, ó. Puta que pariu. Quase que eu fui pro inferno ali. Nossa Senhora, mano. Suei gelado ali, frio. Tá ali na minha frente, ó. Vai cair também, pau no cu. Cai, Snake. Bati no banco, Snake. Você acredita? Uma mentira! Que não pegou. O bagulho bateu no banco, velho. Eu bati no banco também, velho. Morri. Você morreu também? Eu morro no barco. O barco tá furado. Você morreu também, Snake? Na hora que eu morri. Porra, velho. E ainda freiei naquele banco ali, velho. Pra poder dar o... Nada, né? Minha moto mentiu, não. Mano, esse sol tá me fodendo, mano. Sol do GTA. Ainda fica a minha primeira volta, Snake. Todo mundo. Aliás, todo mundo não. Eu e o Snake tamo. Primeira volta. Eu rampei naquele banco ali. Fui no maior cautela. Tudo bonitinho, mano. É, cara. Foi um dia fácil, pô. Eu vou te acompanhar. É, foi um dia fácil. Não, não. Ah, mano. Eu caí de novo, caralho. Vai tomando o corpo. Vou tomar um NC aqui. A corrida consiste nisso. Você passa duas vezes nessa rampa do demônio aqui. E depois você fazer aquela parte do chão lá. Então vocês conseguiram entender a corrida. Porém, eu não vou conseguir passar isso aqui, velho. Isso é fato. Ah, eu caí de novo, cara. Ficar conversando com o público é buceta do caralho, viu, mano. É muito problema o que sai, velho. Claro, cara, sai. O cara não cai. Ah, já terminaram cinco. Já terminaram, Snake. Ah, mentira. Eu caí de novo. A risada do Luquinha parece uma vagabunda, né, velho? Risada de prostituta, velho. Caras rampeira bem sem vergonha. Ah, mano. Olha aí. O bagulho não vai, tio, zé. Ô, Luquinha, muta aí. Você vai ficar dando risada que nem uma rapariga. Vai fuder o vídeo, vai. Puta essa porra aí. Não consegue se conter, porra. Só a minha que é engraçada. É, a do Snake ainda é... É, risadinha meme. Agora a sua aí. Ai, Jesus! Essa risada rouca aí da porra aí. Essa aqui... Ai, irmão, irmão. Essa aqui tá sendo... Hum, vou tomar ele. Você já tá onde, Snake? Já passou a primeira rampa? Eu passo a primeira. Ai, não. O que tá foda é a rampa do container. Não, mas eu tô falando. Já passou, né? Já tá na segunda volta, já? Não consigo, mano. Passou direto, velho. Que merda, mano. Não tem aquele tapume azul? Quando você vai rampar no banco? Eu fui tão... Tipo assim, eu fui devagar, cautelosamente. Só que o bagulho passou direto pelo tapume. Não parou no tapume, velho. Aí eu caí lá embaixo, tipo... É maroto, hein? E essa coisa aí já dá pra roubar. Dá pra roubar? Tá. Nessa parte aí que o Snake tá, não precisa fazer. Só tu ir direto que tu passa pelo container. É como ninguém vai... Ninguém tá vendo onde o Snake tá. Porque tá na minha câmera e não na câmera do Snake. Não vai adiantar muito, não. Mais um saiu ali. Só vem o nego saindo fora. Tá tomando foda. Sem morrer, mano. Ali, tu mudou essa porra. Tu não mudou esse, seu viado. Por que? O Snake tá passando pelo... Pelo bicho ali? É porque na outra, Snake, tu foi de bate. Não, velho. Foi de Pikachu. Olha, mano. O bagulho não vai, tiozão. Tanto que o meu bicho falou assim. Porra, velho. Que imundice, hein, mano. Galera, mais uma corrida que eu vou tomar um NC maroto. Que já tava escrito nas estrelas. Na hora que eu consegui chegar ali, mano, eu fiquei muito próximo do que tinha que fazer. Mas acabei, ó. Minha moto não rampa. O bagulho não vai. Não acontece. O bagulho não funciona. Pra mim. Só tô esperando a contagem regressiva ali. Já tô mais esperando o NC do que conseguir passar alguma coisa aqui. Olha o Snake ali, ó. Tamo jogo. Ai, eu caí. Caí, velho. Caralho. Quando, mano, quando você empaca no bagulho, parece que é uma trava. Depois, se você for fazer a corrida, você passa de primeira, mano. Mas no momento que você quer fazer ali, que o cerebelo bloqueia você, mano, não tem quem faça pra você fazer alguma coisa. Vai cair, Snake. Vai cair, Snake. Você tá em que rampa? Tá na rampa do Tapu. Peguei pau no cu. Vai cair, Snake. Vou pra segunda volta, Jesus. É, eu tô aqui também. Peguei a primeira parte. Vai, mano. Vai, mano. Pega esse bagulho aí, João. Pega esse bagulho aí. Pega esse bagulho aí. A galera forte agora, Dato. Aqui? É. Você já voa no contene e pega o checkpoint. Cara, onde eu caí aqui? Meu Deus, a minha moto vai cair. Você já pegou o checkpoint. Cai lá embaixo agora. Já peguei? Já. Supernake! Filha da puta! Mas vou tomar o N.C. Vou tomar o N.C. Aê, consegui cair pelo menos ali. Vou tomar o N.C. Então é isso, galera. Se você gostou dessa corridinha, que foi muito foda. Porém, as minhas habilidades não conseguiram fazer com que eu terminasse ela. Não esquece de deixar o seu like. Se você gostou, mas ainda favorite o vídeo. Se você gostou do canal, gostou do que viu. Simplesmente se inscreva para estarem acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Não esquece de adicioná-las porque você não pode perder. O conteúdo também, as pages de GTA com a FOSPART. Queria agradecer mais uma vez a presença da galera da Calda. Tchau aí, galera. Tchau. Valeu. Falou. Então é isso, DGM. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui! E aí E aí E aí